Rebelde, filho de Zé do Araguaia, vira espião e assusta Bruno em O Rei do Gado. A chegada de Uere Rafael, Pedro Gabriel, à fazenda do Araguaia, causará um turbilhão na vida de Zé, Stenil Garcia, em O Rei do Gado. O menino constantemente expressará sua vontade de voltar à aldeia, apesar de todo o amor de Donana, Betty Mendes, e da paciência do pai. Ele só vai se acalmar quando arranjar outro interesse na novela do Vale a Pena Ver de Novo, o avião de Bruno, Antônio Fagundes. O indígena ficará encantado com a engenhoca e com a possibilidade de voar. Ele vai implorar para que o pai o leve para um passeio na aeronave, mas o caseiro não lhe dará atenção. O menino também tentará pleitear uma vaga com Bruno e Donana. Ninguém se importará. Cansado de esperar a boa vontade dos adultos, e de encarar a máquina apenas do lado de fora, a criança armará um plano arriscado no folhetim. Tal como um espião, ele pintará o rosto tinta, colocará seus principais pertences num cesto de vime, pegará um arco e flecha, e se esconderá dentro do banheiro da aeronave. Quando os pais se derem conta que o menino sumiu, ficarão desesperados. Zé chegará a escavar as aldeias atrás do menino. Ele ficará ainda mais nervoso ao perceber, que a criança não está nas redondezas. Apesar do caos com os funcionários, Bruno decidirá voltar a São Paulo para um compromisso profissional. O personagem de Pedro Gabriel, só vai se revelar depois de um bom tempo de viagem. Bruno tomará um susto. Entretanto, ele já estará mais perto de seu destino, do que de seu ponto de partida, e, por isso, seguirá a viagem e passará alguns dias com o menino na cidade grande. O Eretá voando, vai sussurrar ele, maravilhado, depois que for descoberto pelo patrão, quando poderá enfim sentar na poltrona, e observar as nuvens. O senhor quer que a gente volte e deixe ele na fazenda? Perguntará ao piloto. Não, deixe ele aqui, dirá o fazendeiro, encantado com o menino. A experiência o encantará tanto, que ele decidirá ser piloto do rei do gado. Ele só falará disso para os pais. Donana passará a alfabetizá-lo, e dar condições para que ele realize seus sonhos. Será num desses momentos, que a criança chamará a mulher de mãe pela primeira vez. Não, deixe ele aqui, dirá o que a criança chamará a mulher de mãe pela primeira vez. E aí Obrigado.